Eu disse no início do culto que eu gostaria de falar sobre orgulho. E orgulho, irmãos, é uma coisa que não tem caixa social. O orgulho não tem condição acadêmica. Uma pessoa analfabeta é menos orgulhosa de uma pessoa muito intelectual. Uma pessoa muito intelectual é mais orgulhosa de uma pessoa analfabeta. Não, os homens são mais orgulhosos que as mulheres. Não, as mulheres são mais orgulhosos que os homens. Não, não, não. Os pobres não são orgulhosos. Os ricos são orgulhosos. Os crentes, os que amam Jesus de Nazaré, eles não sabem nem o que é orgulho. É todo o povo humilde. E por que eu pensei em falar sobre orgulho? Por que na semana passada, no domingo, ali fora, eu falei que todos nós carregamos dentro de nós uma síndrome, uma pulsão de morte. E essa síndrome, essa pulsão de morte, eu já me lembrei de síndrome de cair. Obviamente, eu estava repercutindo aquela situação com uma binarela, que hoje de manhã nós já oramos, nós choramos pela igreja e vimos a graça do Senhor sobre a comunidade dos dois. O jovem assassinado e o assassino que frequentava e se sentava nos mesmos pôrbos. Disse aqui na semana passada que ninguém está livre, que ninguém pode bater no peito dizendo que eu jamais faria uma coisa dessa. Na quarta-feira, eu aproveitei para pensar um pouco sobre Abel. E a pergunta de quarta-feira é muito simples. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Bom, você nunca fez essa pergunta. Bom, você nunca pensou assim. Hoje eu faço as coisas todas dentro de uma lógica, direitinho. E quando eu penso que eu vou, eu fico para trás. Eu sou um peixe da vida. Mas é bom, às vezes, a gente não esquecer que Abel é meio que uma figura do que viria a ser Jesus de Nazaré. E que todos nós, irmãos, carregamos essas duas pessoas dentro da gente. É compreendendo, então, se você for no Facebook, Neriu Azevedo, que é o pastor de Newton, e você vai ler a coisa que ele fez sobre esse carrinho e esse Abel que vive dentro da gente. Mas hoje, eu queria me chamar a atenção para essa coisa chamada orgulho. Porque o grande drama, irmãos, não é fazer as coisas erradas na vida. O grande drama não é se meter numa coisa que você sabe que não devia ter se metido. Não é você ter feito um investimento que sua mulher disse, não faça. Não é você ter apostado no curso, no projeto de vida, e deu tudo errado. Isso não é problema. Você que nos visita hoje à noite, não é problema você ter entrado aqui, me perdoe, mais sujo do que pode ganhar dinheiro. Porque se tem uma coisa que eu não me ludo, irmãos, é que perfume, eu quase gosto de perfume. E às vezes eu me pergunto se todo esse perfume que eu gosto não seria uma forma de esconder o corpo do mau cheiro que tem na minha alma. Não deixa de ser. Eu não me engano com roupa, com cabelo aburado, porque eu estou cansado de ver gente na minha comunidade, eu não estou falando de outras comunidades. Eu estou cansado de ver homens em nós, atolados até o pescoço, entraram na merda do negócio, e agora não sabem como sair. Mas o problema não é que eu não saber como sair, entende? É o tal do orgulho. Eu já lidei com pessoas aqui no armário vazio, não tinham o que comer. Mas é uma frase até bonita. É que eu não posso me incomodar ninguém. Mentira! É orgulho. Eu tenho pessoas na igreja do primeiro que são fantásticas, mas é frato doado. Tem gente aqui nessa igreja capaz de ficar nu. Se eu fizer um apelo, é capaz de ficar nu na hora. Mas se essa mesma pessoa vier a precisar, não gosto de incomodar ninguém. Eu morro calado. Parabéns para você. Parabéns para você, que não gosta de incomodar ninguém, que não gosta de abrir sua vida para ninguém. Eu até acho que a gente não deve abrir de abrir nossa vida para muita gente, porque tem gente que chega para ajudar, gente que é só um bisbilhoteiro. Engraçado que ontem, estudando a Bíblia, na lista de Romanos, não tem acesso a ver, lá naquela lista de Romanos, bisbilhoteiro, na minha inferidinha, bisbilhoteiro, era de contra a natureza. É triste saber, que pessoas estão deixando de aprender, e aqui eu quero falar a você que é adolescente, o mero orgulho. Eu sei que muitas vezes tem história, como é que eu sou tudo tímido, para me levantar a mão, e dizer, professor, Bíblia, eu não entendi, não é só timidez, não, é orgulho. Porque se eu levantar a mão, e me encerra, eu não entendi, logo, os colegas, mas não, que também não entenderam nada, vão dizer, oh, você não entendeu. Não, era outra coisa. O orgulho, irmãos, do histórico de igreja, e ao mesmo tempo, todos nós somos vítimas dessa peste. Casais, irmãos, que se pudessem colocar na mesa, como estão seus sentimentos, suas insatisfações, irmão, mas preferem morrer, que é nada. Ou, muitas vezes, devem ter um casamento, até a tragédia da circulação, ou, uma tragédia pior, me perdoe-se sincero, a tragédia de viver ao lado da mesma pessoa, 30, 40, 50 anos, sem sentir nada, orgulho, mas a minha família, não terá gosto, viver, uma circulação. filhos, que se dissessem assim, pai, mãe, help, socorro, me ajude, eu fiz merda, eu não na escola, não na boa, na vida, socorro, socorro, o homem, inclusive, não é deixar chegar, sabe, pastor, não é prefeito, lembra, não é deixar chegar, é gritar antes, eu estou cansado, irmãos, de ver homens, homens maduros, na minha igreja, com comportamentos infantis, irmãos, e por que que eu falo isso, com tanta propriedade, porque eu sou um homem maduro, já não deveria ter alguns comportamentos infantis, e continuo tendo, agora, com muita sinceridade, talvez a sua diferença, e a minha, é que eu não demoro muito a pedir, ajuda, o orgulho sério, o orgulho é o veneno do inferno, e que ataca, tanto homens, quanto mulheres, crianças, adolescente, jovem, velho, todos somos vítimas do amor, de maneira, que se não ficar nada no seu coração, com a mensagem dessa noite, pelo menos, eu quero dizer isso, antes de ler o texto da Bíblia, de noite, pare agora, e peça socorro, pare agora, e volte atrás, não há que surra em dizer, eu saí, não há que surra em dizer, eu não sei, não há de surra em dizer, eu peguei, não há de surra, mas fica calado, tentar resolver só, porque você é bom, porque você é boa, porque você entrou só, e você vai sair só, é tudo que o diabo quer, porque quanto mais você tenta sozinho, mais você se afunda, numa ação do orgulho, permita-me, lhe convidar para ler um texto óbvio, simples, e direto, Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu quero ler com você, a partir do versículo 11, apenas até o versículo 20, me deu o privilégio, de partilhar essa escritura com você, e preste atenção, porque essa é um pouco a história, de todos nós, o tempo todo isso se repete, agora, em todos nós, ao outro lado, porque muita gente, eu vou arriscar nesse momento, tem muita gente aqui nessa noite, que está com a vida, a ponto, de arrebentar tudo, tem gente aqui, a ponto de perder tudo, mas o orgulho está tão cristalizado, como aquela sujeirinha de dente, pergunta aqui, que a gente vai no dentista, o tártaro, toda vez eu fico impressionado, quando a minha dentista, faz a luteza, eu fico sempre impressionado, a coisa parece pedra, e eu digo, doutora, como é isso? Ela diz, pastor, isso, é aquele pequeno grão em açúcar, aquele minuço grão em feijão, aquele pequeno isso, pequeno aquilo, que vira depois o grão, a pedra, você vai deixar o seu coração chegar aí, se Deus me trouxe, eu já morro de aqui, não é para você minimamente pensar, que Deus está lhe dando uma chance, em nome de Jesus, quebrar esse tardo no seu coração, e se sentir mais leve, porque caminhar com orgulho, coração trancado, eu vou muito ali, eu vou muito lhe de ajuda, eu sei, eu posso, eu resolvo, eu vou lhe responder, você não sabe, você não pode, você não resolve, porque Deus nos fez para viver sozinhos, Deus nos fez para precisar uns dos outros, por favor, capítulo 15, verso 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, me dê minha parte da herança, assim repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo devendo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente, é duro assim, mas não é porque você está com 14 anos, não é porque você tem 14 anos, você é menos irresponsável do que eu tenho 46, o grau da irresponsabilidade, para você tocar a sua vida, nesse momento aos 14, vai determinar como você vai chegar aos 46, a não ser que a graça de Deus tenha misericórdia, todos nós, nós somos irresponsáveis em algum momento da nossa vida, da mesma forma que eu disse semana passada, que quem queria bater no peito e dizer, eu não tenho que cair dentro de mim, levante alguém aqui, encoraje a mão e diga, eu nunca fui responsável, eu não sou irresponsável, e eu nunca serei responsável, e eu entrei daqui, mentiroso, porque todos nós somos, em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas todos nós somos, então, o texto diz, depois de gastar tudo, houve uma fome naquela região, começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a filiabilidade de povos, ele deseja vestir o estômago, como vagem de alfa-boleira, que os povos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caindo em si, ele disse, quantos empregados, o meu pai tem o que? quantos empregados, o meu pai tem o que? e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho, e voltarei com o meu pai, aqui está a diferença, de muita gente, a situação, a situação é a mesma, a diferença, esse jovem, em um dado momento da vida dele, ele diz, eu irei, e eu vou voltar, e é impressionante, quando tem gente resistindo, resistindo, de não botar essas palavras na boca, dizer para o companheiro, fui eu quem vim, dizer para a esposa, você não está louco, eu irei, eu que erraram, dizer para o filho, filho, seu pai errou, eu irei, dizer para a amiga, dizer para a família, dizer para si mesmo, na frente do espelho, eu irei, não foi a minha avó, não foi a palavra maldita, porque irmãos, com todo respeito, mas porque quebra de nome, seremitário, mas porque cartobando, mas porque esse monte de coisa, que está aí, o que a gente precisa, é ter uma boa dose, de humildade, dizer, eu, planejei, uma coisa, e o resultado, está saindo, pela, culata, eu planejei, Fábio, mas não está tão certo, e é nessa hora, que ainda é infarto, é nessa hora, julho e fome, que a gente vai se diferenciar, aqueles que dizem, não vou esperar muito, eu vou pedir socorro, logo, por favor, me socorro, me ajude, me sacuda, me acorde, eu estou certo, enquanto muita gente, ouvindo o canto da sereia, do diabo, não ouvindo, dizendo assim, você vai se humilhar, você vai dizer, que você, você vai acreditar, que foi você, que calculou, errado, você vai, reconhecer, e ficar, para todo mundo, que você estava, desde o início, que quem estava certo, quem estava, na letra, e aí você se fecha, e eu pergunto para você, quem você quer agradar, da senhora, quem que eu quero agradar, amigável, porque quando, eu quero agradar, Deus e Deus, ironicamente, a Bíblia diz que, Deus se agrada, com os que são, humildes, Deus se agrada, com os que se, desnudam, mas a Bíblia diz que, Deus resiste a quem, me ajude, alto, sou, Deus, pastor, não sou soberbo, não, aham, mas deixa eu lhe dizer, eu sou, tem coisas, que o meu coração, trava, a minha mente, quer, mas as emoções, não deixam, eu vou voltar, pouco me encontro, o que vão dizer, eu me lembro, de Ruth e Noemi, quem já leu, a história de Ruth e Noemi, Ruth e Noemi, saíram, porque a sua cidade, a situação estava difícil, e o marido dela disse, amor, vamos para São Paulo, e ela perguntou, e foi para São Paulo, aí chegou em São Paulo, o marido morreu, depois, os dois filhos dela, se casaram, e os dois filhos dela, o que? morreram, ela chamam as duas nozes, e diz assim, vamos embora, porque daqui para frente, é só fome, e dificuldade, uma noiva, e a outra fica, e diz assim, onde você se enterrar, eu me enterro, aonde você viver, eu vivo, aonde você, passar fome, eu passo, o seu Deus, vai ser meu Deus, não me abandono, aí Noemi, ideia, tem uma atitude fantástica, ela pega a sua noiva, e diz assim, vamos embora, e quando ela vai entrando na cidade, o nome Noemi, significa o que? quem lembra? quem sabe? Noemi quer dizer o que? Doce, amável, e quando ela vai entrando na cidade dela, a mulher, entrando na cidade, aí a vizinha olha assim, Noemi! e ela responde, quando você se der, ela para, vem de casa, melhor do que ela oferece, vai para o filho, e tem muitos, ela para, e diz, não me chame o marido, meu nome é Maria Mara, meu coração está amado, eu perdi marido, eu perdi filho, eu estou voltando, com a mão na frente, ou lá atrás, mas eu não vou, mas eu não vou, eu estou amado, mas eu estou voltando, eu estou machucado, mas eu estou voltando, e todos os irmãos, que se falasse a cabeça, que saiu daqui, cantando vitória, e agora eu estou com a mão na frente, e eu estou atrás, está aí, vejo o nome da você, estou voltando, foi abrir o negócio, lá no céu, e perdeu tudo, perdi, pronto, e daí, e no caso, o casamento, o meu nome é tudo perfeito, e agora está dizendo, está aí, estou, isso acabou, pronto, e daí, a gente vai ter que decidir, de quem a gente quer se aplaudir, viver uma mentira, para nós mesmos, a vida amertalhando, quando precisar desenhar, que eu já tenho verdade, para vocês, aí o cara se fecha, olha, eu não tenho orgulho, eu não vou dizer, eu não vou reconhecer, eu não posso abrir, tá, e você tranca, fica lá, se tranca, e você trancar, é algo fácil junto, é algo fácil, porque quanto mais trancado, mais amadurado, mais fácil de ser, destruído, quando eu abro, o máximo que pode acontecer, veja, que eu saio daqui, tão lindo, saio daqui, tão bonito, não é? saio daqui assim, e agora está voltando, estou, mas estou voltando, estou voltando, e vou refazer, e Deus vai me ajudar, refazer, e Deus vai me ajudar, a restrever a minha história, agora sim, deixando um orgulho, para você, não, 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 irmão, não quero, olha, a velha história, não quero dar trabalho, tira, é orgulho, é orgulho, quem consegue, sair sozinho, do buraco, da vida, e pelo amor de Deus, temos um consenso, quem é que calcula, o que a vida vai, de repente virar, para dar uma, precisa, vergonha, e aí, não, então, eu posso me cair, eu posso me socorrer, não, não, eu sou o povo, você mais não, sou mara, mas estou voltando, se você ler o livro, a luta que voltou com ela, vai trabalhar na erra, trabalhar na erra, no livro, caca comida na rua, para comer, não, mas essa mulher, que ia ter que capturar, o orgulho, eu, eu vou dar, eu sim, eu vou dar, eu me lasco, todinho, eu não vou, eu não vou, e nem peço ajuda, porque ninguém, vai ter, eu vou chutar, eu me envergonha da erra, ninguém vai ter, quando você, não está preocupado, pelo Deus, porque quem, quer o apóstolo de Deus, sabe que Deus, não aprecia, sobre ele, não aprecia, outra idade, quase, ela volta, noelinho, vai cantar comida na rua, se encontra, com o parente do livro, noelinho, casa por ele, multigravida, de Jessé, amor do rei, carabino, da descendência, de Jesus, e noelinho, termina o peixe de Cristo, com o menino, nos braços, ela volta, você noelinho, se ela não vier, ela não for, por que ela, vai estar, tudo que eu pergunto, é interessante, foi você realmente, não foi derrubou, não saia do lugar, não sai, chau, chau, parada, vai você, da mão do saco, que beijo da época, era esboa, sim, Eu não sou o servidor de Ecos Eu não sou o servidor do portal Eu não sou o servidor que levanta o Espírito Ou do homem inferno da Marta Mesmo de expansão O meu herói Se chama Jesus de Nazaré Aquele que fez o capítulo 2 Diz assim, tinha todo o poder Não deu atenção nisso Foi tirando a roupa Ficou nu a poder se tornar homem E de homem Escravo, escravo Um dia Até terminar a matemática Foi humilhado, esbagaçado Mas Deus já salvou Ele deu um ânimo de nascimento aqui Aleluia Então aqui é um conselho Descita nessa noite Porque você quer ser reconcil Você vai ficar preso No seu orgulho Porque a matemática Não vai dar gostinho 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 Se o melhor tem o alvo O melhor tem o alvo Se o melhor tem o alvo O melhor tem o alvo Então não tem a vergonha É isso mesmo Ele voltou Ele voltou E ele disse Eu errei Alguns maridos aqui precisam conversar com suas esposas Dizendo assim, eu errei Algumas esposas precisam dizer Seu marido, você é o herói Você não é tudo isso não É porque eu estou segurando a onda Pais precisam dialogar com seus filhos Filhos com seus pais, amigos, amigas Mas a primeira pessoa Você precisa dialogar nessa noite com você mesmo Caindo em si E disse, quantos entregavam o meu pai da comida Eu aqui morrendo de fome Eu vou voltar Eu vou dizer, pai, eu peguei contra o céu Contra ti, eu não sou digno E assim levantou-se E foi com seu pai É a mensagem dessa noite Você precisa Ficar fechado no seu orgulho Para que ninguém saiba que você é fraco também Você é fraco também E você sabe quando nasceu esse desejo de falar isso hoje na noite? Quando eu estava falando do meu cabelo e meio O meu cabelo e meio se chama Sula Sula tem uma teia de aranha tatuada na mão Aí outro dia Sula foi fazer minha barba Hoje eu tenho barba para fazer E quando o Sula deixou a cadeira que botou o braço Eu vi um punhado também Eu disse, valente, é o barba E depois eu fui vendo que Sula tem outras tatuagens E Sula todo mundo Sabe? É lá na ferida que eu estava comendo Você tem conta Inclusive a crise aumentou Era seis Um barba é dez Mas a penúltima vez Sula contou a história dele para mim Gostou de sair de casa por 14 anos Eu usei crack por 13 anos Gostou de vergonha de dizer isso Mas eu fiz de tudo que você possa imaginar Tudo Tudo Que eu me vergonha Só de cadeira Eu tirei uns seis anos Eu dei Eu dei também Eu não tenho tempo Ele não quer coisa Aí fui preso Quando eu saí da cadeira Fui para São Paulo E aí lá Deve ter que ler mais profundamente Sou filho de crentes Minha mãe de sol salgando Um dia No meio do nada No frio Na merda Na fome Eu disse Eu fui voltar para casa E ver que São Paulo Eu vou até a rapiraca De carona E de rapiraca Fui até a missosa De reunião Chegou em casa Três da manhã Bateu na porta A mãe abriu E disse Eu estou morando com você Lembrei da Dória Voltando para casa Aí sua remata Levei 27 anos Na minha vida Tudo que eu tinha Eu destruí Tudo que o tráfico Que a criminalidade Eu destruí Aceitei Jesus Voltei para Deus E temos quatro anos Pastor Que eu reconstruí tudo Gente Ele é barbeiro Na feria do trabalho Ele tem a casinha dele Ele tem o carro dele Ele vive para a igreja E canta no coral Feliz da vida E é meu amigo Veja comigo A diferença de Sula Para algumas pessoas Aqui nessa noite Não é porque você não roubou Não sei o que Eu não sei o que Eu não sei o que É porque ele teve A humildade de dizer Eu preciso voltar Eu vou pedir ajuda Me interre Me interre Mãe de ti Nessa escola Meu louco Tenha paciência comigo Fui eu que errei Minha filha Fui eu que errei O orgulho Precisa dar lugar A humildade E aqueles que se humilham Serão exaltados Eu queria que você orasse assim Eu não preciso ser conhecido por mim A minha glória é fazer o que eu conheço a ti Precisa atenção nessa frase E que digno a eu A que eu peça Senhor A minha glória A minha glória é fazer o que eu conheço a ti E que digno a eu Pra que tu crença Senhor Mais e mais O santo dos santos Não passa a ser o monte Só teus olhos me ver Debaixo de tuas asas É o meu caminho Meu lugar secreto Sou com a criação E mais Já é a ciência E mais Essa música Narra Uma mistura De A experiência de Isaías Com a experiência de Moisés E aqui eu queria só fazer Me chamar a atenção Com um detalhe Essa parte da música que diz Que isso conta a face Pra que vejam a tua glória em mim Amém? Isso é muito bonito Mas isso não foi verdade Na vida de Moisés No primeiro momento Moisés escondeu realmente Botou um pano Que é o brilho da glória do Deus No primeiro encontro Que ele teve Que estava maravilhoso Mas por passar no tempo A própria Bíblia diz o que? Que o brilho Sumiu E Moisés gostou Daquela azar Gostou daquela Daquele status Do pó E ele não teve o pano Não tinha brilho Nenhum Não tem a glória Mais nenhuma Era só teatro Era só plástica Era só Orgulho Ninguém está livre Isso Em nome de Jesus Tira o pano Tira o pano Tira o pano Deixa a sua família Ver que você é liberdade Se olha no espelho Em nome de Jesus Sem pano Sem falso discurso Sem querer se enganar Tira o pano Deixa as coisas feias aparecerem Afinal de contas Quem era nessa vida? Todo mundo Segundo o nosso poeta Tem caminho E tem a mel Se você entender o recado Dessa noite Eu queria que você Vierse orar Não, estou lhe convidando Para você descer a igreja Estou lhe convidando Para você vir E dizer Senhor Me ajuda A me percar Desse orgulho Toso Tolo Que só me faz prejuízo Senhor Dirige minha boca Senhor Quebra Usar as palavras Do Mato Manteiga Quebra esse concreto Na minha alma Quebra essas Essas palhas de caço Que me fazem Não, eu não vou Não, eu Eu, eu Não, não Não, não Não, não Não, não Deus que ele vem Para você hoje Como Jesus Não há demente Nenhum Dizendo de mim O projeto Que eu fiz Não deu certo O que eu sou Dei Não funcionou Não há demente Dizendo de mim Não há demente Não há demente Dizendo de mim Eu joguei tudo fora Não há demente Dizendo de mim Sou eu O problema O perdoador Ou vice-versa Demente Dizendo de mim Isto é deve Eu não preciso Se você quer Vem aqui Eu gravo Em nome de Jesus Eu não preciso Ser conhecido Amigo Então começa a se humilhar Então começa a se humilhar E não me deixe O suco Sai desse lugar E grita 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 Dizendo de mim E grita E grita E grita E grita E grita de tuas raças é o meu amigo meu lugar secreto sou a graça viva a minha certeza é o meu lugar secreto nós vamos orar o Senhor mais alguém que quer ser a ideia de ser Deus, eu tenho que ser o pai do meu pessoal do meu pai está todo orgulhoso e orgulhoso segurando o farro pesado demais Mateus 12 e 28 em dia a dia todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei você não precisa carregar todo o farro sozinho ou sozinha deixa Deus carregar um pouco por você não deu ou não deu não deu ou não deu vamos orar não pode agradecer não seja teu nome eu creio o nome da palavra eu creio no Espírito Santo que revela nossa vida sem que ninguém saiba eu creio que o Senhor falou ou falou comigo dizendo meu filho cuidado cuidado para não se achar bom em marcas cuidado para não se colocar no altar ou com a tua filha hoje pela manhã pregando o pastor diz cuidado para não sentar na cadeira de Moisés tem gente sentando na cadeira de Moisés na igreja mas também dentro da própria casa querendo ser um balizador esquecendo quem foi em nome de Jesus em nome de Jesus tira de nós toda presunção todo orgulho toda arrogância dá-nos um coração um coração livre oh Deus queira esse peso nas nossas costas e muitas vezes a gente se encala porque não quer dizer para o outro que nós somos apenas isso mesmo nós não somos super nada em nome de Jesus pai que a gente possa reconhecer que esse rapaz fez muita coisa errada na vida mas ele teve coragem de olhar para dentro dele e dizer está errado vou voltar nada eu garantia nada eu garantia que ele seria recebido com festa nada mas ele voltou a si mesmo ele voltou para dizer eu me dei chega de ficar sofrendo calado chega de querer me resolver tudo sozinho chega de me prender no orgulho e ele foi que nessa noite o Espírito do Senhor saia quebrando todas as barreiras de orgulho todas as paredes de orgulho todas as amarras de orgulho e que haja um som libertador o frescor do Espírito trazendo humildade aos nossos corações a gente sair daqui nessa noite disposto a se olhar e dizer eu só sou isso mesmo eu errei mas estou voltando e vou voltar quantas vezes sou preciso e vou refazer quantas vezes sou preciso e vou pedir ajuda quantas vezes sou preciso e vou gritar pedir socorro quantas vezes sou preciso mas não vou mais ficar me prendendo nesse orgulho doce cego que tem criado um peso de farro sobre mim tome em tuas mãos Senhor e quebra 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 porque se de fato nós só queremos ser reconhecidos pelo Senhor então não há levento nenhum em assumir nossas fraquezas em confessar que errou o projeto em confessar que não sabe direito o que fazer com a vida em pedir socorro ao amigo ao pai ao pastor e pedir socorro ao teu Espírito Santo e se deixar ajudar e se deixar ajudar que a tua palavra quebra tão luta no orgulho dessa noite que o povo em cor esteja cristalizado em nossas emoções e nossos sentimentos no nome de Jesus amém e amém glória a Deus aí vocês dão uma praça um do outro e recebem muito bem no nome de Jesus irmãos e irmãs eu convido você a participar da mesa com a gente nós temos um pastoral da igreja chamada pastoral da leitura é um pessoal que faz uma leitura bíblica sobre perspectiva étnico-racial e esse pessoal tem sonhos tem congérios como a gente não é uma igreja rica tudo que a gente vai dar muito trabalho e a gente precisa se mirar no cuscuz se você comer no cuscuz hoje aqui você vai abençoar esse pessoal não se calme perto eu queria que você me oferecesse para uma pessoa do seu lado para que ele nas suas costas na sua frente um abraço um abraço de gente que é de gente como você que hoje você saia por essa porta sem precisar usar máscara do capitão americano todo herói da marca ninguém é herói ninguém é herói todos somos cá todos temos e todos o que podemos é fazer sempre e sempre e sempre que Deus abençoe em nome de Jesus beijo no coração com a carteira recebendo a periferia da igreja que ficou bem na frente tá e agora vem na frente então tchau 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 Abertura 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 Obrigado.